O Botafogo continua como forte candidato aos principais títulos do futebol brasileiro em 2024, destacando-se na Comebol Libertadores, e no Campeonato Brasileiro. Aprendendo com as lições de 2023, o clube adotou uma postura mais agressiva na segunda janela de transferências. John Textor, dono da SAF, fez investimentos significativos para reforçar o elenco, diferentemente de 2023, quando priorizou jovens promessas. Na janela passada foram contratados três jogadores, lateral-direito Mateu Ponte, o meia-atacante Diego Hernandes, e o centroavante Valentim Adamo, incluindo Diego Costa. Mas agora as contratações têm um peso maior, entre elas Thiago Almada, Igor Jesus, Alain, Matheus Martins e a iminente chegada de Vitinho, além do empréstimo do zagueiro, Adrielson. O valor investido nesta janela já ultrapassa 246 milhões de reais, superando em 10 vezes os 23,5 milhões de reais gastos em 2023. Almada e Igor Jesus rapidamente se tornaram titulares, enquanto Matheus Martins tem sido importante em jogos-chave. Com reforços que trazem profundidade ao elenco, o Botafogo enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, em um duelo direto pela liderança do Brasileirão. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.